Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, senhoras e senhores do vídeo de hoje a gente vai jogar Mech Mechanic Simulator, um simulador de mecânico como aqueles que a gente já conhece, mas com uma diferença, a gente tá num cenário cyberpunk construindo e consertando mechas, robôs de guerra gigantes, é muito legal e vocês vão entender o porquê quando eu mostrar aqui nesse vídeo, certo? Mas, só vale dizer que eu já joguei esse jogo, ele é uma demo, ele tá de graça, inclusive na Steam, eu joguei a demo completa em live, tá? Então se você ainda não me segue, é roxinha.tv barra patife, que eu não posso falar o nome, acho que você sabe, você sabe qual que é, não sabe qual que é a roxinha, então, roxinha.tv barra patife, só isso, todo dia eu tô ao vivo às 11 horas da manhã e foi numa dessas lives que eu testei o Mech Mechanic Simulator, lá é muito bom porque vocês podem me mandar sugestão de jogos, eu conheço o jogo ao vivo e aí aqui pro YouTube eu trago um resumão, pra você que não quer perder muito tempo, também, né? Pra você que quer ver tudo curtinho, mais apertadinho, nananã, aqui é o caminho, certo? Bom, como eu falei, isso é uma demo, o jogo lança esse mês, eu acho que no dia 25, se não me engano, e eu estou bem ansioso porque ele é bem divertido e eu vou mostrar pra vocês como que funciona. Essa aqui é a nossa oficina, certo? Essa aqui é a nossa assistente, ele é o robô de tutorial, ali é a cidade de Cyber City, enfim, vambora. E aí chegando aqui, a gente como todo, o Mechanic Simulator, no nosso escritório, a gente pode clicar no nosso menu e aceitar um trabalho, certo? Então eu vou aceitar esse aqui, que é um pouquinho maior, eu preciso reparar três peças e limpar esse Mecha, eu tenho dinheiro pra fazer esse trampo? Não tenho, não vale a pena, eu vou ter que pegar um mais de boinha. Eu vou pegar da Vico, esse Argus, né? Eu preciso de duas peças pro conserto e tudo mais. Ah, mas não tem lavagem, tem algum que tem lavagem? Deixa eu pegar um que tenha lavagem. Ah, esse aqui tem, beleza, esse aqui é legal. Sakura Technology, preciso de uma peça e limpar o Mecha. Se você clicar em aceitar o contrato, você vai receber esse Mecha na sua base. Tem uma lorezinha, ah, ele foi pego numa emboscada, ah, esse tipo de coisa que sempre tem também. Só que vocês querem ver mesmo, a ação é mexer no Mecha, eu sei, eu também quero e é bem legal. Bom, a gente tem obviamente um estoque de peças, você tem como comprar novas peças e softwares, né? Você pode comprar essas coisas no mercado, já vou mostrar pra vocês como funciona. Você pode ampliar a sua mecânica, então você tem mais algumas salinhas extras por ali pra colocar alguns tipos de equipamento, tipo pintura, tipo esse tipo de coisa. Mas o básico que o demo nos permite no momento é acessar o Mecha, né? Então primeiro de tudo a gente vai limpar ele, que ele tá mega sujo. Beleza, a gente vai dar aquela lavada, ó, porque ele tá enferrujado, porque ele tá judiado, né, mano? De batalha, né? Exploração e tudo mais, precisa cuidar dos Mechas aí, ó. Deixa eu ver, tá alguma sojinha, beleza? Limpeza concluída. Já tem outra cara, a gente vai analisar ele pra ver que peça dele que tá com defeito, né? Porque eles mandaram ele aqui pro reparo, então vamos ver, vamos descobrir qual que é o problema deste Mecha. E o problema deste Mecha é que... Vamos dar uma rastreadinha nele, é bem tranquilo. Beleza, analisamos. E agora na linha de montagem a gente descobre que o braço esquerdo dele tá com problema. A gente pega a peça com problema, leva pra uma plataforma menor. Vamos desmontar, né? Então a gente tem que arrancar as peças superiores. Os parafusos, né? Obviamente. Beleza. Remover o braço. E vamos pra bancada de trabalho individual. O robô está ali sem um dos braços dele, certo? O jogo tem várias mecânicas, como por exemplo reputação, além do dinheiro e tudo mais, que influencia o tipo de trabalho que você recebe. A gente já consegue inicialmente ver a peça que tá com defeito, né? Então a peça que tá com defeito é aquela ali que está no amarelinho ali no meio. Eu não tô conseguindo alinhar muito bem, mas tudo bem. E pra gente chegar nela, a gente precisa retirar as peças ao redor, né? Então tem uma armadura por cima dela. Por trás dessa armadura a gente tem outra. Por trás dessa a gente tem uma haste. Por trás dessa haste a gente tem outra haste. Então a gente vai fazer etapa por etapa. Vamos começar removendo essa haste. Cada peça tem um movimento de saída, né? Então essa aqui, por exemplo, a gente tira o parafuso. Arrasta pra cima. Beleza, saiu. Essa aqui a gente tem quatro parafusos. Eu vou tirar. Ok. Agora a gente tira... Ué, a próxima era frontal, não era? Nossa, eu tô bem longe. Acho que é. Acho que é isso mesmo. Acho que eu não tô errado. Beleza. Retiramos todas. É isso aí mesmo. Ok. Agora a gente tem que tirar esse aqui. Esse é pra baixo. Esse é pra baixo também. Esse é pra baixo. E a gente já tem acesso à peça defeituosa. Que é esse chassi daqui de baixo, né? Essa peça interna aí. Ela deve ter zoado. Aí a gente remove a peça. Certo? A gente muda pro modo de colocar novas peças. Coloca. A gente tem aqui a peça zoada. Eu poderia levar essa peça pra arrumar. Eu poderia arrumar essa peça. Mas na demo ainda não liberaram essa bancada de consertos, né? Então seria muito mais econômico. Então no nosso caso a gente vai comprar uma nova. Existe um mercado de ação. De ações por trás do game, tá? Então o preço das coisas sobe e desce. Esse aqui tá no preço certo dela, 2200. Mas é normal e muito volátil. Então é normal que esses preços mudem. Mas eu vou encaixar a peça e agora fazer a remontagem com as peças que já eram do robô. Que eu só removi. Certo? Coloca aqui, coloca aqui. Outra aqui. Mano, eu acho que talvez eu tenha tirado peça à toa. Mas tudo bem. Vamos parafusar aqui. Beleza. Tá mais essa superior. O barizinho tá bravo. Beleza. Braço pronto. Pressa removida. A peça quebrada fica com a gente. Eu vou lá reencaixar a peça no mecha. Cliquei. Ele vai colocar. A gente vai recolocar aquelas peças que a gente retirou. Mano, o mais legal desse jogo, no caso, que eu já vou mostrar para vocês, é a complexidade das peças e da estrutura dos mechas, sabe? Então, beleza. Montado o robô. Posso ir lá finalizar o contrato. Esse é o básico de todo jogo de simuladores de mecânica, né? Como vocês muito bem sabem. Mas, como é por mechas, né? Ele é muito mais simplificado. Ele tem... Ele mostra as coisas, né? E tal. Normalmente aqueles jogos de Mechanic Simulator. Eu já estava com o Motorcycle Simulator aqui. E eles perdem um pouquinho mais de conhecimento, né, mano? Eu me sinto meio, 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 meio... Meio, meio burrinho de jogar eles. Mas esse aqui, né? Esse aqui é bem simplificadão. Então, fica bem gostoso. Beleza. Pagou. O mais legal. Ainda não tenho reputação. A reputação só vem depois que você compra a sua licença. Então, eu precisaria fazer 25 mil serviços para comprar a minha licença. E aí eu comecei a acumular reputação. Certo? Bom, eu vou fazer mais um trabalho agora, na verdade, para mostrar a complexidade dos mechas, né? Então, a gente tem um mecha aqui. Eu vou pegar esse contrato até um pouco mais caro mesmo. Para mostrar para vocês o tanto de possibilidade que nós temos, né? Beleza. Foi piadocas, piadocas com cache de memória. Então, beleza. A gente tem aqui, eu preciso trocar três peças desse mecha gigantesco que está aqui na minha frente, certo? A gente não tem que limpar ele, então a gente já pode ir direto para a etapa de análise. Deixa eu ver a análise concluída. E a gente agora tem aqui a perna direita dele. Provavelmente na perna direita dele que estão as três peças com defeito. Então, eu vou tirar a perna direita dele. A gente tem que remover as peças que estão segurando. Uma delas é esse cabo. Tem um negócio para segurar o cabo. E tiro o cabinho de trás. A gente consegue remover a peça do mecha. Agora, eu não vou nem terminar esse serviço, na real. Eu vou só mostrar para vocês a quantidade de pequenas peças que a gente consegue, né? Então, vocês estão vendo aqui a grande perna que a gente tem montada na nossa frente, certo? Eu posso entrar nessa peça e agora a gente vai retirar a bagaça toda, tá? Pior que bem perna é meio dificinho de remover. Eu tenho que trocar um cabo que está ali dentro, vocês estão vendo? Mas tudo bem. Bom, vamos começar removendo os parafusos. Eu tenho que retirar aqui a porquinha. Não é porquinha que fala aquilo ali, é o que mesmo? A rosqueta que segura o parafuso? Não sei. E aí, beleza. É só de tirar isso aqui, eu já consigo remover algumas coisas. Deixa eu ver. O braço é mais legal, o braço é mais fácil. Não é que é mais legal, o braço é mais fácil, né? Tem alguma coisa ainda que está travando aqui, eu não sei o que é. Ah, tá. Tem mais parafusos, pô. Vamos embora. São quatro. Pera. Tem que acertar o clique, né? É o mais difícil. Aqui, boa. Tirei. E óbvio que tudo isso você tem que remontar depois, né? Não precisa nem falar. Beleza. Então, só aqui a gente já tirou os quatro parafusos, né? E agora a gente vai começar a tirar os plates, né? Então, as armaduras dela. Aí, beleza. Tirei os plates. A próxima etapa que a gente tem é o chassi dela. Então, a gente pode remover o chassi. Eu não estou fazendo a missão, tá? Eu estou só quebrando tudo mesmo. Fiação interna. Tem que tirar cada um dos detalhezinhos. Mas tem que sair para cima e para baixo para sair. Outra parte do chassi dele. Olha a parte interna. Que da hora, velho. Reatorzinho, módulo. Esquerda e direita para tirar. Beleza. Fiação completa. Olha que da hora, mano. Isso é a perna de um meca, velho. É muito legal, né, mano? Para quem curte essa temática, tá ligado? Para conhecer mais da estrutura dos mecas e tal. Porra, é muito caprichado, tá ligado? Aqui eu já cheguei na peça com defeito, né? Eu vou, de fato, tirar ela também. Eu não sei o que mais eu consigo tirar. Vamos ver o que mais eu consigo tirar. Aqui, ó. Consegui tirar os pistões. Deve ser do outro lado, né? Cara, é muito legal, né, mano? A gente vai conseguindo desmontar tudo. Tem mais... Ah, tem aqui segurando ele, ó. Então imagina, se fosse trocar agora um pistão, por exemplo. A gente teria que ter ido bem longe, né? Oh, é muito massa, velho. É muito massa. E é óbvio, né, que o que você deixar aqui sair... Quando você voltar, aí, ó. Consegui remover já um dos pistões, ó. Que da hora, velho. Isso para remover um deles, né? Então a gente vai removendo todos eles. Todos os cabos. Todas as peças. É lógico que você pode tentar ser um mecânico de mecha trambiqueiro aí. Eu acho que é o que eu mais gosto de fazer nesses jogos. É tentar ser trambiqueiro. Ó. É muito massa, não é, mano? Caraca, você estava... Mano, olha aí. Aquela pernona que eu tinha. Só a parte de cima dela, eu já consegui remover todas essas peças. Deixar ela só o graveto interno ali, ó. A gente está para mexer mais coisas, obviamente. Se a gente for para as partes de baixo aqui, ó. Tem mais parafuso para a gente remover. Cara, isso que na demo está com esses dois modelos de mecha só. Então eu quero muito ver mais modelos de mecha. É óbvio que você vai acabar repetindo muito o trabalho, né? Principalmente porque tem as empresas, né? Então tem essa empresa que você vai fazendo os trabalhos. Conforme você vai ganhando o nível dessas empresas, você vai ganhando novas possibilidades e novos contratos e tudo mais, né? Olha aqui, ó. É outro cabo com defeito esse aqui, ó. Só que para remover esse cabo, eu preciso remover todas essas peças aqui. Quer dizer... É complexo, sabe? São robôs complexos e a gente mexe com cada uma das pecinhas deles. Cara, isso para quem gosta dessa parada aí é muito... Porque eu que não sou apaixonado por esse lado... Mano, eu gosto muito, acho, do caralho. Quem é apaixonado nisso aqui, pira, velho. Pira demais. Obviamente que ele é simplificado, né? Como eu falei. Ninguém manja da mecânica de mechas, então eles não podiam dificultar muito. Eles tinham que simplificar um pouco. Mas olha, ó. Olha o pistão interno aqui. As hidráulicas. Porra, que da hora, né? Oh, muito legal, né, mano? E aí você vai desmontando e montando. E deixa eu mostrar para vocês, obviamente, o estoque de peças que a gente tem, né? No armário ali. Então você vê. Todas essas peças que eu removi, você consegue chegar até o seu armário. Armário de peças. E essas peças estarão todas aqui, né? Então os cabos, tudo. Tudo que eu removi eu consigo ter aqui. Às vezes seja para fazer um reparo. Às vezes seja para fazer um... Mano, o que for, tá ligado? Para você mexer, para você trocar a peça por uma melhor ou por uma pior e tal. Sem contar que, obviamente, com a expansão do jogo aí deve começar a entrar... Você construir o seu próprio mecha e coisas do tipo, né? Não dá para saber até onde eles vão. O espelho é igualzinho do Cyberpunk, o que é incrível. Enfim, manos. Isso é o Mac Mechanic Simulator. Então eu poderia terminar, concluir esse contrato e, consequentemente, ir melhorando a minha relação. Você pode mudar as cores da garagem também quando você termina a demo. Então você vê que ela está com uns padrão vermelho, essas cores aqui, tá vendo? Amarelo, azul ali. Tudo isso você pode mudar. Mudar a cor das peças, mudar o detalhe da porta, dar outra vibe para a sua mecânica. E ampliar ela, né? Então a gente tem as salinhas para ampliar ela aqui por trás. Que aí você vai colocando novas bancadas de trabalho e a possibilidade de mexer e trabalhar com outras peças. Mano, é muito legal. Certo, eu achei muito massa. Até por ser uma temática diferente, sabe? Eu estou com o Motorcycle aqui, eu achei um pouco mais difícil. Eu não manjo muito dessa parte mecânica. Mas esse aqui, mano, me deu muita vontade de brincar um pouco mais porque a parada dos mechas é muito legal. E tem a temática. Vamos finalizar esse vídeo com uma cena ao melhor destino cyberpunk, senhoras e senhores. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal para muito mais conteúdo. Lembrando, desculpa pelo buddy, esse vídeo, assim, esse vídeo, né? Eu estou fazendo em off, mas eu conheci esse jogo em live e foi muito interessante. E eu estou todos os dias ao vivo na roxinha. Sabe a Twitch? É essa mesmo. Falei rapidinho, ninguém escutou. Essa mesmo, ponto tv barra patife. Tá bom? Depois cola lá comigo que a gente está conhecendo muitos jogos, a gente está passando por muitas experiências, a gente está jogando muito COD. Está sendo bacana. Se vier do vídeo, cola lá, fala que veio do vídeo. Tenho certeza que você vai gostar porque está sendo muito divertido todos os dias ao vivo. Tá bom? É isso, senhores. Tamo junto. Espero vocês na próxima. É nóis. E tchau. E aí